Oi gente, bom dia. Sou a Rose Fernandes da Louca por Plantas, trazendo esse espetáculo que vai nascer já. Para mim é uma flor linda, maravilhosa. É a minha estapélia gigântia, conhecida mais como cacto estrela, né? Fala a flor fedorenta também, mas eu não concordo, porque realmente a flor dela não tem um cheiro assim tão espetacular. Porém, não é uma coisa que a gente sente. É quem tem mais a narina mais sensível, né? Até sente. Eu mesmo não sinto, só se eu cheirar, aí sim. Mas, claro que as moscas adoram, né? E as moscas, na verdade, eu até gosto, né? Porque elas servem também para polinizar as plantas, né? Mas essa, gente, eu plantei tem uns três meses, né? Que eu fiz uma mudinha dessa daqui, que ela já é a mãe, né? E aí eu plantei aqui, e aí quando eu vi nasceu, já tá nascendo folhinhas bastante, tá vendo? Porque é um cacto, gente, que não dá trabalho. Ele não dá trabalho, de verdade. Olha aqui, gente, ó. Já nascendo, tá vendo? Então, eles são... é muito bonito. Ele é muito bonito. Ele nasce... é... é... assim... Eu tentei que replantar em um outro, melhor, porque toda vez que ele nasce, ele nasce em bando, né? Ele sempre nasce em bando, e aí dá essa... essa linda flor. Linda flor. A flor é até melhor do que o próprio cacto, né? Fica um espetáculo. E aí fica uns quatro, cinco... cinco dias aberto, depois acaba morrendo, vai... né? Ela morre com mais tempo. Ela dura mais aberto... é... dura... a durabilidade dela de estar aberta é menor, porém... Ela dura aí mais ou menos dez dias ao todo, né? Mas é um cacto super fácil, super fácil, que não dá trabalho. A única coisa, assim, que eu dou bastante pra ele é sol. Eu gosto de estar colocando sempre no sol, sol pleno, né? E aí o desenvolvimento dele cada vez melhora com sol pleno. Dá pra colocar ele em meia sombra? Dá. Meia sombra que eu falo é tipo que tenha muita claridade, né? Dá pra... dá pra ter também, porque a minha primeira flor que... que ele nasceu estava na minha cozinha. Eu que... como fiz um outro... um outro lugar pra minhas plantas ficarem... Então já vai pro sol, sabe? Aí eu adaptei, claro, porque todas as plantas de sol têm que ser adaptadas, né? Mas, assim, ela é muito linda. A flor dela é linda. E isso é incomparável. Não dá pra falar que... Ah, é fedida, não vou ter porque é fedida. Não, é bobagem isso. É muita bobagem, gente. Porque ela é fedida, é, mas não é um cheiro que vai desagradar totalmente, não. E o cultivo dela é sempre um cultivo muito dlinável. O substrato dela é muito dlinável, como todas as minhas plantas, gente. É raro eu ter uma planta que segura a umidade. Ela é uma planta que ela não gosta de segurar a umidade. Mas eu sempre tô molhando. Agora, como aqui tá fazendo muita chuva, todos os dias chove, já tem uma semana. E tava vendo que vai por mais uma semana, então eu deixo. Eu vou deixando na chuva. Mas é quando tá o tempo normal de muito sol, eu molho elas duas vezes por semana, uma vez por semana. É quando realmente eu tenho tempo. E a secura não vai deixar com que ela morra. Se ela fica 15 dias sem molhar, gente, não tem problema. Não vai, é... Não vai interferir, né? Não vai interferir na planta. Porque elas gostam, elas preferem até mais secura do que umidade. Essa é a verdade. Mas ela tá aqui, gente. Quando abrir, eu vou fazer um story. Só pra ela estar bestinha, né? Porque eu já falei, assim, um pouquinho dela. Ela... A origem dela é da África, mas ela super se adaptou no Brasil, né? Então, ela é uma planta muito gostosa de ter. Muito bonita. A flor sem igual, né? Ela tem uma floração muito linda, gente. Então, é isso. E aí, daqui a algum tempinho, quando ela nascer, eu acredito que daqui uns oito dias ela nasça. Aí eu faço um story só pra vocês verem como foi que ficou. Ela é uma... A flor dela é vermelha. Que ela já me deu. Eu tenho ela há mais ou menos um ano e meio, gente. Mas ela é a terceira floração dela. Eu tava passando e o pessoal da prefeitura tava plantando ela. Aí eu falei, é, dá uma mudinha e veio com duas folhinhas. E aqui eu já tenho essas duas, mas eu tenho canteiros também. Eu tenho ela plantada em outros lugares, né? E é isso. Tô muito contente, porque a minha alegria é ver minhas plantinhas dando flor. É vendo que elas estão bem, né? É o prazer de quem cultiva. Tá bom? Então, muito obrigada. Por favor, gente. Me ajuda muito no like. Me ajuda muito na inscrição. Super agradeço, porque tá crescendo. Eu super agradeço a vocês que estão se inscrevendo. Mas eu preciso mesmo de mais like. Comentário, se vocês puderem. Tá bom? Se inscrevam. É só um clique. Não paga nada. Só me ajuda. Tá bom, gente? Muito obrigada. Um ótimo começo de ano para todos. Graça e paz. Que Deus possa reinar na vida de cada um. Tá bom? Muita alegria, felicidade. Tudo de bom. Rose Fernandes, falando de plantas com você.